Hoje a nossa conversa será sobre mocha. Você sabe o que é mocha-bustão? O termo acupuntura na China era sempre associado à mocha-bustão. Basicamente, a acupuntura deveria ser utilizada para tratar doenças de calor, enquanto a mocha serviria para tratar doenças de frio. Mais adiante eu vou te explicar isso tudo. Se você quer saber os benefícios da mocha-bustão, fica comigo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todo o conteúdo que for colocado aqui no canal Medicina Natural com a Dra. Ingrid Teixeira. A mocha-bustão surgiu muito antes da acupuntura. Logo que o fogo passou a ser utilizado pela humanidade, ele também começou a ser utilizado como uma forma terapêutica. Já as agulhas surgiram apenas quando houve o domínio do metal, que foi muito tempo depois. Antes do metal, os pontos de acupuntura eram estimulados com pedras e pedaços de ossos. A mocha-bustão consistia na queima da erva artemísia com a aplicação desse calor da queima em determinados pontos dos meridianos de acupuntura que precisam ser equilibrados. Esta planta é uma espécie de grande importância na história da medicina. Ela era chamada antigamente, na Idade Média, de Mãe das Ervas. Ela é uma planta herbácea comum que apresenta uma alta variabilidade morfológica e fitoquímica, dependendo do local onde ela for plantada. A espécie é bem conhecida em quase todo o mundo. E lembra que eu te falei num outro vídeo aqui do canal que cada região tem as plantas que fazem bem para as pessoas que ali habitam? Pois é, ela é nativa da Europa Temperada, da Ásia e do Norte da África, mas também está presente na América como uma erva invasora. Na Ayurveda, a Artemisia vulgares é fonte de um antídoto para a picada de um tipo de cobra. E, tradicionalmente, as partes aéreas da Artemisia têm sido amplamente utilizadas como anti-aumíntico, anti-séptico, anti-espasmódico, anti-diabético, anti-epiléptico, vermicida e anti-depressivo. As raízes da Artemisia têm diversos usos, como tônico para psiconeurose, depressão, irritabilidade, inquietação, insônia e ansiedade. A Artemisia estimula o fluxo de sangue e de ti, que é a energia que circula nos meridianos da acupuntura quando ela é utilizada como mocha-bustão em pontos específicos da pele. A Artemisia tem uma longa história do tratamento de doenças humanas em várias partes do mundo. Esta planta medicinal possui um amplo espectro de propriedades terapêuticas, incluindo antimalárica, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, antioxidante, anti-tumoral, imunomoduladora, ajudando a estimular o sistema imune, hepatoprotetora, anti-espasmódica e antisséptica. Ela é muito útil como medicamento para tratar a inflamação crônica. Ela também tem atividade antimicrobiana, antiviral, anti-hipertensiva, como eu já disse, ela resolve cólicas, ela também é broncodilatadora e ela protege o nosso fígado, tendo ação também antidepressiva e antioxidante. Eu utilizo a mocha-bustão no meu consultório para tratar dores lombares e articulares, estimular a imunidade dos meus pacientes, aliviar o frio daqueles pacientes extremamente friorentos, regularizar o fluxo menstrual, o ciclo menstrual feminino, tratar doenças respiratórias causadas pela exposição ao frio, aumentar a libido, entre outras indicações. Os pacientes calorentos demais e que não gostam de calor podem não se sentir muito bem com a aplicação da mocha. Então, a gente sempre vai precisar de uma avaliação de cada pessoa. A aplicação da mocha deve ser confortável ao paciente. A partir do momento que não esteja mais confortável, ela deve ser imediatamente interrompida. Um estudo feito com 95 pacientes acometidos pela doença mais famosa do mundo hoje, que foram divididos aleatoriamente em dois grupos, um grupo com 45 pessoas que foram tratadas com mocha-bustão e um outro grupo que foi tratado somente com um tratamento convencional básico que continham 50 pessoas. O tratamento básico foi feito através da medicina convencional, em ambos os grupos, tá? Então, um grupo com 45 pessoas recebeu tratamento básico convencional mais mocha-bustão e um grupo com 50 pessoas recebeu somente o tratamento básico sem a mocha-bustão. E aí, esses pacientes, eles foram avaliados quanto a respiração curta, respiração asmática, cansaço e também com exames laboratoriais com marcadores inflamatórios antes e depois do tratamento, né? Do estudo. Esses pacientes que receberam a mocha-bustão, eles receberam a mocha uma vez por dia por 14 dias consecutivos e foram reavaliados ao final do estudo, mostrando que tanto os escores clínicos, né? Tanto houve melhora clínica desses pacientes, como também houve melhora laboratorial, ou seja, houve redução dos marcadores inflamatórios em maior quantidade nos pacientes que receberam a mocha-bustão concomitantemente com o tratamento clínico. Esse estudo comprovou a eficácia da mocha-bustão no tratamento de doenças respiratórias, como também a sua atuação na redução da inflamação sistêmica. E você? Você já usou mocha-bustão? Como que você se sentiu? O que você tratou? Vamos compartilhar as informações. Quanto mais vocês comentarem e perguntarem aqui, mais pessoas poderão se beneficiar com a nossa troca de informações. Obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.